Fome, filha, vai esfriar. Você tem fome, vó. Onde é que tá meu pai? Eu quero meu pai aqui. Tati, você sabe. Seu pai não pode voltar pra casa. Mas ele deve tá bem. Ele tá lutando pela verdade, por aquilo que é justo. E é justo comigo? Eu já não tenho mãe. E vou ter que ficar sem pai também? E eu aqui? É sua avó. Não significo nada pra você, não? E seu tio Beto, que te ama tanto? Ai, eu tô muito preocupada. Meu pai nem ligou. Tati, mas eu te falei, olha, acabei de ver no jornal. Ele e a Maria conseguiram escapar do Taveira. Eles devem tá procurando um lugar seguro pra se esconder. Confia em mim. Teu pai tá bem. Ah, meu Deus. Coisa triste essa carreira do Marcelo. Tanto que ele batalhou pra conseguir o que queria, né? Tão respeitado na Polícia Federal. Agora um fugitivo. Tratado pelos jornais como se fosse um bandido perigoso. Pelo menos o pedreiro tá do nosso lado, né? Mas é que custo, hein, meu filho? Como foi difícil eu convencer aquele homem da existência dos mutantes. Ah, mas não fica assim. Vai dar tudo certo. E o Marcelo não é de desistir. Ele vai conseguir esclarecer tudo isso, você vai ver. A culpa é da Maria. Se não fosse por ela, nada disso estaria acontecendo. Tati, você sabe que não é verdade. Não começa. Que coisa feia, Tati. É muito feio isso, viu? Injustiça com a Maria. É o que eu acho. Na minha opinião, a culpa é toda dela. Escuta aqui, mocinha. Deixa a Maria em paz. Olha, o verdadeiro culpado é uma pessoa muito poderosa e de muito dinheiro. É um mandante disposto a passar por cima de qualquer um pra conseguir o que deseja. E o que esse mandante quer? Acabar com todos os mutantes que nem eu. E vocês não acham que meu pai devia estar aqui do meu lado pra me proteger? Não, cabecinha, porque ele sabe que você está aqui com a gente, bem protegida. E com certeza está fazendo tudo o que pode para se ver livre dessas acusações contra ele. Querida, eu tenho certeza que o seu pai daria tudo na vida para estar aqui juntinho de você. Tati, teu pai te ama, meu amor. Não ama! Calma, Tati! Ai, meu Deus. Chega a me dar dor na nuca de tanta preocupação. Mãe, a senhora está tomando o remédio da pressão? Eu já expliquei que tem que tomar sempre, não só quando ela está alta, mãe. Meu pai não quer mais saber de mim. Ei, só quer saber da Maria! Hum, acho que é o Marcelo. Só ele tem esse número. Eu peguei esse celular no nome da Clarice para despistar o Tabela. Eu, meu pai, eu atendo. Não, querida, acaba de comer com calma, deixa que eu atendo. Depois você fala, eu já terminei. Alô? Mãe, sou eu. Desculpa só ter te ligado agora, mãe. Ai, Marcelo, graças a Deus, filho. Que alegria ouvir a tua voz. É, meu pai, deixa eu falar com ele. Espera um pouquinho, linda. A vovó também está com saudade do filho dela. Marcelo, como é que você está, meu filho? A gente viu pela televisão. O Taveira quase conseguiu prender vocês, foi isso? É, mãe, reconheceram a gente no aeroporto. Muita falta de sorte. O Taveira chegou a nos prender. Ele queria nos levar para um lugar ermo e nos executar friamente, mãe. Ai, meu Deus do céu, não brinca, meu filho. Não fala uma coisa dessas. Como é que pode? Como é que uma pessoa pode ser tão cruel assim? Será que essa gente não vê que eles estão fazendo mal não só para os outros, mas para eles próprios? Mãe, aconteceu alguma coisa com meu pai, Faba? Calma, minha filha, calma. Está tudo bem. O teu pai está são e salvo. Fica calma, tá? E aí, Marcelo, como é que vocês conseguiram fugir? Foi a Maria, mãe. A força dela é impressionante. Ela conseguiu arrebentar as algemas e salvou a gente. Olha, a gente vai ficar com vergonha. Mãe, ela é maravilhosa. Graças a Deus. Filho, uma notícia boa. O Pedreira finalmente acredita nos mutantes. A Tati fez o homem levitar. Como assim? É, ela fez o Pedreira flutuar. E ele acreditou nela? Acreditou. Mãe, isso é uma ótima notícia. O Pedreira vai ficar do nosso lado. Aleluia, graças a Deus. Só assim pra aquele cabeça dura de pedra do Pedreira acreditar que você tem poderes especiais de verdade, né? Minha super sobrinha linda, Tati. É, ele é a cabeça dura, mas o Fim acreditou. É, filho, com ele do nosso lado. E sabendo da tua inocência, eu me sinto mais segura. Agora, me diz, Marcelo, pra que afinal servia aquela chave? Mãe, isso é o mais impressionante. Aquela chave era de um guarda-volumes no aeroporto que tava cheio de dinheiro, mãe. Tinha uma mala cheia de dinheiro e diamantes. Uma quantidade absurda de dinheiro. Você tá brincando. Que loucura, Marcelo. Vó, eu quero falar pro meu pai, que demora. Filho, eu vou passar aqui o telefone pra uma certa mocinha, porque senão daqui a pouco eu vou ter que comprar outro jogo de copos novos aqui pra casa, tá? Um beijo, querido, te amo, tchau. Tá bom, tá, tá, tá. Alô, pai? Oi, minha filha. Que saudade que eu tô de você, Tati. Eu também tô com muita saudade, pai. Filha, você tá fazendo tanta falta pra mim. Tô com muita saudade. Que droga, eu não aguento mais. Eu quero te ver, pai. Que falta você tá me fazendo. Você nunca volta. É, minha filha, mas seu pai vai voltar, tá? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou voltar. E quando eu voltar vai ser melhor ainda. Agora a gente tem que ser forte, tá? De todos nós. Seu pai achou uma fortuna dentro de uma mala? É impressionante, mãe. É, e a fortuna é da Maria, pôs direito. Ah, claro, se o doutor Sócrates deixou as senhas pra ela, porque ele queria que ela ficasse com dinheiro. E eles vão ficar com dinheiro? Tavam discutindo sobre isso agora. Olha, se eles ficaram com dinheiro, vai ajudar muito na fuga deles. Eu não queria que meu pai virasse um bandido fugitivo da polícia. Não fala isso, Tati. Seu pai não é um bandido. E o pedreiro e o chefe do Marcelo na Polícia Federal vai poder começar a ajudar? Eu só espero que a situação do Marcelo não se complique com essa mala aí cheia de dólares e diamantes. Mas por que você acha que vai se complicar, mãe? Eu sei lá, Beto. Se a família do doutor Sócrates descobre que essa fortuna foi parar nas mãos da Maria... Mas a Maria é nunca filha do doutor Sócrates. Por direito, a herança toda deve ser dela. Segura aqui, vó. Obrigada. Gente, será que foi por isso que eles sequestraram a Maria quando ela era pequena? Pra não ficar com a herança? É. E será que não foi por isso também que eles armaram pra colocar a culpa de todos esses crimes na Maria? Calma, gente, calma. Primeiro a gente encontra os culpados. Depois a gente encontra os motivos. Vou falar o que eu acho pra vocês. Agora eu tô controlando mais meus poderes. Eu vou poder mostrar pra todo mundo que meu pai tava falando a verdade. Os mutantes existem. E esses crimes estão acontecendo porque alguém quer abafar esses condos. Eu não acredito, eu consegui. Eu consegui, mãe! Mãe, Tati! O que foi, Beto? Eu passei, eu passei, eu passei no concurso, mas saiu o edital, meu nome tá lá. Eu passei, mãe. Parabéns, querido. Ai, que coisa boa você conseguiu. Ai, parabéns, Beto. Ai, nem acredito, mãe. Mãe, agora que eu vou ser policial federal, eu vou poder ajudar o Marcelo. Claro que depois que eu fizer todos os treinamentos, mas eu consegui, mãe. Tá vendo, meu filho, como dizia o Charlie Chaplin, criador do Carlitos, viu? A persistência é o caminho do êxito. Você insistiu, realizou alguns cursinhos preparatórios, prestou algumas provas e agora conseguiu, meu filho. Ai, mãe, eu nem acredito. Mas você vai ficar feliz quando souber. Você vai. E você, ele não tá feliz pro seu tio, não? Hein? O que foi, Tati? Tá tristinha, hein? Eu não aguento mais, só dou a ajuda do meu pai, tio Beto. Traz ele de volta pra casa. Ai, meu Deus. A Tati tem cada um. Então, leva até onde ele tá. Mas eu preciso ver meu pai! Tati, Tati, você sabe que não dá. Isso é impossível, minha neta. Seu pai tá escondido. Mas o tio Beto sabe onde ele tá. Não custa nada me levar! Eu quero ver o meu pai! Eu sei, linda, eu sei. Mas olha, é muito arriscado, Tati. Imagina se a gente vai lá e alguém segue a gente. Vamos prender seu pai e a Maria. Mas eu não tô nem aí com a Maria. Eu só quero saber do meu pai! Ele tá fojando da polícia por causa dela! Eu quero ver o meu pai! Tati, por favor, calma! A Maria é a culpada! Tati, calma. Desse jeito você vai acabar quebrando a casa inteira, Tati. Ai, meu Deus do céu! Quanto mais a Tati cresce, mais os poderes dela aumentam! Tati, tenta te controlar, Tati! Te controla! Beto! Ai, graças a Deus, você acordou! Ai, que merda! Ai, que que foi? Traveu uma pancada e isso? Foi, foi, foi. Apõe isso aqui, apõe isso aí. Foi, Beto. Foi tudo culpa minha. Mas eu não queria te machucar. Não, Tati, tá tudo bem. Eu tô bem. Não precisa ficar triste, não. Não, meu filho, eu já falei pra Tatiana. Ela tem que aprender a controlar esses poderes de uma vez por todas. Hoje foi só a cabeça. E foi uma coisa leve. Amanhã pode ser pior. Não, eu tô bem. Eu só tô um pouco de tempo. Não tem problema, não. Filho, você não sabe o que eu passei aqui. Você é desmaiado. A Tatiana explodindo as coisas. E eu sozinha. Nem o Marcelo tava aqui pra ajudar porque tá fugindo da polícia. Ai, meu Deus do céu. A minha cabeça parece que vai estourar. Ai, uma dor na nuca. É a pressão. Cadê o remédio pra eu voltar debaixo da lenda? Tá lá no quarto. Ai, mas eu acho que eu tô com vontade de vomitar. Peraí que eu vou pegar ela. Dado, deixa o que eu posso fazer. Pode deixar. O que aconteceu com a vó? Ah, ela tá estressada, né, Tati? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tô preocupado com a pressão dela. Lembra aquele dia que ela caiu no tapete? Falou que tinha tropeçado? Lembro. E na semana passada, quando a gente foi ao supermercado, ela também vomitou. A gente até pensou que fosse o pastel que tava estragado. Não, pastel, pastel, coisa nenhuma, Tati. Tem que ver isso logo, isso sim. Levar lá no médico. Do jeito que tá, não pode ficar, não. Pressão alta não se brinca. E ela vive esquecendo de tomar um remédio. Vou lá ver como ela tá. Vai lá. Ô, Beto, sabe o que eu tô pensando? Me deu vontade de trocar esses móveis da sala todinhos. É lá, esse sofá tá tão velhinho. Tati já explodiu coisa aqui, agora sujou aí de sangue. Leva a Tati assim, ela se distrai um pouquinho. Pra te ajudar a escolher. Eu vou adorar. Que tal a gente agora, então? Vamos. Eu vou abrir a porta pra você. Ô, Bons, móveis já chegaram. Vocês devem ter gastado uma fortuna, né? Que nada. Você vai ficar impressionado com o fato de eu ter gasto... E o Marcelo, hein? Não deu mais notícia. Será que tá tudo bem com ele? E, mocinhas, ó, não vamos ficar preocupados antes da hora, hein? Por favor. É ele, meu filho? Não, eu não conheço o seu número. Alô? Alô, eu gostaria de falar com o senhor Roberto Duarte. É ele quem você tá falando? Um investigador particular? Exatamente, mas pode dispensar o senhor, é só a Roberta. Eu estou em apuros. Calma, minha senhora. Pessoas em apuros são a minha especialidade. Por favor, me diga o seu nome. Irma. Irma Maia. Dona Irma Maia? Por quê? Filho. Você tava falando com a Irma Maia, da família proprietária da Progênese, é isso? Impressionante, mãe. Ela acabou de me contratar como investigador pra descobrir o paradeiro da filha. Mas só que ela não sabe que eu sou irmão do Marcelo Montenegro. Como investigador, eu uso meu sobrenome do meio, Duarte, não Montenegro. É, o meu sobrenome de solteiro, Duarte. Mas por que você faz isso, Tibeto? Ah, Tati, é que no meu trabalho eu acabo investigando esposa que traz marido, marido que traz esposa, sócio que traz sócio. Aí o pessoal fica com raiva de mim, acredita? Então usar meu sobrenome do meio é uma forma de me proteger, não me expor. Mas que coincidência ela contratar você exatamente no meio de tantos investigadores particulares que existem em São Paulo. Ah, mas ela devia estar procurando o melhor, né? Ou um dos melhores. Bom, gente, não importa. O que importa é que eu vou ter acesso privilegiado à mansão da família Mayer no Morumbi. As clínicas da Progênese, a sede da Progênese. Quem sabe essa não é minha chance de ajudar o meu irmão e a Maria. Tio Beto, mas você não passou no concurso da Polícia Federal? Como é que você vai continuar a trabalhar como investigador particular? Ei, menina esperta, né? Então, Tati, eu ainda tenho um tempinho até entrar para a Polícia Federal. Sempre tem um prazo entre a divulgação da lista e a convocação de quem eu faço no concurso. Tomara, Tio Beto. Tomara que você consiga ajudar meu pai. Por onde você pretende começar essa investigação, Beto? São tantas ilhas no litoral paulista. Mãe, a dona Irma me adiantou que a ilha fica perto da Vila Caissara, onde a doutora Júlia mantém um laboratório. Deve ser lá que ela cria os montanhos. Exatamente. Essas experiências são proibidas. Faz sentido a progênese ter um laboratório numa ilha deserta, longe de tudo. Olha, filha, eu estou impressionada com a coincidência dela ter te contratado, viu? É mesmo, não é? Não, e o mais impressionante é que ela te contratou sem saber que você é irmão do Marcelo. Eu acho que é o destino. E só lá na frente que a gente vai descobrir que tudo aconteceu para o nosso próprio bem. É o destino versus o livre-arbítrio. O que é isso? Livre-arbítrio, Tati? Vem cá. Ó. Livre-arbítrio são as escolhas que a gente vai fazendo na vida, assim. Você pode ir para a esquerda, para a direita, continuar no meio, ir para frente, para trás. Você é o que escolhe. Só que às vezes a gente escolhe seguir um caminho, vai indo por ele, e lá na frente a gente para e se questiona. Será que fui eu que escolhi esse caminho? Ou será que foi o caminho que me escolheu? Ih, agora que eu não entendi nada. Filha, é que a vida é um jogo entre nós, seres humanos e o universo. Cada nova escolha leva a uma nova situação. Por exemplo, Tati, ó, não fui eu que fui atrás da família Mayer. Foram eles que solicitaram o meu serviço, não é? Uma baita coincidência. Ou o destino, se você preferir. Agora, eu tenho o livre-arbítrio ou a escolha, né, a possibilidade de escolher se eu quero aceitar essa oportunidade ou não. Coincidência. Mas também pode não ser uma coincidência. Pode ser uma armadilha, Beto. Você já pensou nisso? Mãe, é por sua conta. Não começa com paranoia, hein? Dona Hermann tem a menor ideia que eu conheço o Marcelo, muito menos que eu sou irmão dele. É, e o Tibeto usa outro nome como detetive. É isso mesmo. Eu não uso o Monte Negro, uso o meu sobrenome do meio. Duarte. Para a dona Hermann, eu sou o Roberto Duarte. Investigador particular. Gente, vai dar tudo certo. Eu tive até um grande mexicador. Ah, essa é minha sobrinha. Toca aqui. Yes. Alô, Beto. Ô, Celo, ainda bem que você atendeu. Eu tentei ligar antes, mas só dava fora de área. Tio Beto, eu quero falar com ele. Meu pai atendeu. Cuidado com o alfinete, menina. Espera aqui. Como é que tá o Marcelo? Tá todo mundo em dócil aqui querendo falar. Tá, tá tudo bem. Mas antes de passar o telefone, eu tenho uma notícia pra te dar. Ai, eu quero falar com meu pai. Boa. Tá sentado? Passei, mano. Passei no concurso da PF. Federal, Celo, federal. Muito. Não, pode ter certeza. Mas, ó, tem uma outra coisa que eu preciso te falar. Fala. Você não vai acreditar na coincidência. Sabe quem me ligou pra me contratar como investigador particular? Quem? Dona Irma Maia. Foi muita sorte, Celo. Ela quer que eu investigue o desaparecimento da filha dela numa ilha do litoral, perto do Guarujá. Perto de onde a progeniz tem uma clínica? Mas, moço, eu te dou notícia. Agora, deixa eu passar o telefone aqui que tem uma moçinha que tá querendo tirar da minha mão. Pera aí. Alô? Pai? Ô, minha filha. Como é que você tá? Eu tô morrendo de saudade. Volta pra casa, por favor. Não fica assim. Eu também tô morrendo de saudades. Você me abandonou. Você me abandonou. E é tudo por causa da Maria. Não fala isso, Tatiana. Seu pai não voltou pra casa porque a polícia tá atrás de mim, me perseguindo injustamente. Você não gosta mais de mim. Por causa sobre a infância. Fala com isso, Tati. Essa menina tá me deixando nervosa. Beto. É me entendendo a cabeça. Você me deu uma tortura, filha. Vá! Ela tá passando mal. Eu fiquei tonta, filha. A minha vista tá embaralhada. Calma, mãe, eu vou medir sua pressão. Se você me amasse, você vinha me buscar pra eu ficar com você. Mas eu aposto que a Maria não deixa. Tatiana, não fala isso. Por que você não vem pra cá? Eu quero muito te ver. Minha filha, se eu voltar pra casa agora, eu vou acabar sendo preso. Vou passar anos na cadeia, é isso que você quer? Não. Claro que não. Então, minha filha, ou minha princesa, tenha paciência. Confia no seu pai, eu sei o que eu tô fazendo. Vamos encontrar em algum lugar. Eu tô morrendo de saudade. Eu também, tô com muitas saudades. Você me ama? Te amo. Também te amo. Minha filha, eu te amo muito. Agora deixa eu falar com a sua avó. Ela não pode, tá passando mal por sua culpa. Tarte, isso não é verdade. Tatiana, eu ouvi o que sua avó disse. Mentir é muito feio, minha filha. Tá alta, 15, 12, cadê o remédio? Eu quero que você volte pra casa. Nossa, não faltava essa. Filha, por favor, não adianta ficar desse jeito. Você tem que manter a calma pra sua avó não ficar nervosa. Eu te amo. As pessoas aqui não querem ser pagado. Mas o telefone sempre tá funcionando. Não, foram as lâmpadas que explodiram. Não faltou energia, não. Eu quero falar com ele. Me dá esse telefone aqui agora. A vovó vem falar. Um beijo. Um beijo. Minha filha, eu te amo muito. Sinto muito a sua falta. Seu pai tá trabalhando muito pra tentar voltar pra casa e ficar de novo com você. Sem ninguém dizendo que eu fiz coisas que eu não fiz, entende? Não. Eu queria você aqui. Tchau. Filho, Tati fica nervosa. Começa a explodir as coisas aqui em casa. Eu fiquei nervosa e passei mal também. Toma remédio, mãe. Um beijo, meu querido. Eu te amo também, Marcelo. Se cuida, tá? Tô preocupada, sabe, Tati? Seu tio Beto foi lá pra casa da família Maia. A casa da família da Maria? Família biológica, né? Aliás, família que ela nem chegou a conhecer. Eu tenho medo que ele esteja sendo atraído por uma armadilha sem saber. Tô com dor de cabeça. Vó, você precisa cuidar dessa pressão alta. É muito sério. É, filha. Eu vou medir a pressão e vou tomar o remédio. Nossa vida era tão boa. Tão feliz quando minha mãe era viva. Eu tô com muita, muita saudade do meu pai. Vó, cadê ele? Você precisa ser muito compreensiva com o Marcelo, viu? Seu pai tá passando por uma fase muito difícil. Olha quanto tempo meu pai tá fora de casa, vó. Ele tá se arriscando muito por causa dessa Maria. Eu tenho medo de perder meu pai do mesmo jeito que eu prestei minha mãe. Tati, você precisa ser forte e se controlar, querida. Você precisa ter fé de que o Marcelo vai conseguir provar que é inocente e que tudo vai acabar bem. Eu juro que eu tento, vó. Eu tento me controlar. É. Assim mesmo que deve ser. E outra coisa, querida. Não fique com raiva da Maria, viu? Ela não tem culpa de nada. Eu não quero mais falar sobre a Maria. Tá bom, tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Mas agora vamos parar com essa choradeira e com essa quebradeira de coisa, tá bom? Amor, mas Tati, você precisa se preparar, minha filha. Muita coisa ainda tá pra acontecer, ó. Quer ver? Seu pai já deve ter mandado pros jornais essa história sobre os mutantes. Daqui a pouco todo mundo vai querer conhecer a filha mutante do policial federal. Ai, vó, não me deixa com medo. Eu quero que um monte de gente curiosa fique perto de mim pra saber o que eu consigo fazer com meus poderes. Filha, se você puder ajudar o seu pai com isso... Eu acho melhor ficar treinando, né? E aí pra ser E aí E aí Tati! O que você acha, amor? Ai, minha filha, eu fico sem palavras, não sei o que dizer. Afinal, não é comum a gente ver a própria neta flutuando, levitando no espaço como um astronauta, né? Não estou acostumada com isso. Mãe, às vezes eu tenho vontade de mostrar pra todo mundo meus poderes. Não, Tati, com certeza essa não é uma boa ideia. Por que, avó? Porque se você ficar se exibindo, você corre risco, é perigoso, sei lá. Ah, mas qual perigo tem? Tati, você não se lembra daqueles bandidos, minha filha? Eles te atacaram justamente porque você tem esses poderes. Eles não querem que você mostre isso pros outros. Agora desce daí, por favor, pra gente poder conversar. Sim, senhor. Tati, quando você pensar na sua mãe, filha, lembra dos momentos bons e felizes que vocês duas passaram juntas e agradeça a Deus por isso, viu? É, eu sei. Mas depois os bandidos me atacaram lá em Miami. E aqui em casa, e na porta do colégio. Eles não vão desistir, né, avó? Até eles conseguirem me pegar. É por isso que eu não quero que você fique expondo os seus poderes, exibindo por aí, Tati. Eu não quero que aconteça um novo ataque daqueles bandidos. Se meu pai estivesse aqui do meu lado pra me proteger, eu não ia ter medo. Mas não. Ele só quer cuidar da Maria. Quantas vezes a gente já conversou sobre isso? Seu pai não pode aparecer aqui em casa porque ele corre o risco de ser preso. Claro, ele virou fugitivo da polícia por culpa da Maria. Tudo por culpa da Maria. Eu nunca vou perdoá-la por isso. Ela fez meu pai deixar de gostar de mim. E agora, ele só gosta dela. Eu vou achar até que ele me esqueceu. Não digo uma coisa dessas, Tati. Quanta injustiça. Teu pai te ama. Não ama. Ele só ama a Maria. Ama. Quer uma prova? Uhum. Olha aqui, ó. O que que tem? Eu acabei de encontrar aqui na internet a notícia de que o seu pai denunciou os mutantes perigosos, ó. E daí? Daí que ele não fala nada sobre você, ó. Ele não dá um detalhe sobre os teus poderes. Sabe por quê? Hum. Ele quer te proteger. Por quê? Porque ele te ama. É? Claro que sim. Pode ser. Meu Deus, Tati. Você tá pelando? Beto pega o termômetro. Acho que a Tati tá com febre. É, você é gripe, né, mãe? Levanta o braço, filha. Abusou no sorvete, né, mocinha? Foi no sorvete. Eu já tomei muito mais do que isso. Ela deve estar assim porque tá preocupada com o Marcelo. Eu também. Meu pai nunca mais voltou pra casa. Até parece que ele me esqueceu. Ah, Tati, não diga uma coisa dessas. Ele não pode voltar porque corre o risco de ser preso. Você sabe disso, não sabe? Se ele podia vir me ver escondido. Mas ia ser perigoso, Tati. Eu tô com saudade do meu pai. Eu preciso ver o meu pai. Tio Beto, me leva pra ver o meu pai, por favor. Linda, eu não sei onde o Marcelo tá. Mas você não é detetive? Você consegue achar qualquer pessoa. Por que não pode achar o meu pai? Bom, Tati, quando o Marcelo fizer contato de novo, a gente fala desse assunto. Mas eu não sei, vai ser perigoso, Tati. Olha, nosso telefone deve estar grampeado. Alguém pode escutar a conversa. Melhor não. Melhor não. Eu quero ver o meu pai. Ai, meu Deus. Começou a quebrar quebra. Assim a nossa casa vai à falência. Ninguém dá conta de ficar comprando loça nova toda hora, não. Tô, eu tô muito nervosa. Eu preciso ver o meu pai. Dá um abraço nele, entendeu? Tati, minha querida. O seu pé tá no esconderijo. Se o seu tio for até lá, alguém da polícia pode seguir o Beto e prender o Marcelo. Você não quer que isso aconteça, quer? Não. Meu Deus, 38 e 7, quase 39. Ai, 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 tá com muita febre. Eu quero ver o meu pai. Tati, pelo amor de Deus, procurem se acalmar, minha filha. Eu também não tô aguentando mais essa situação, viu? Me dói muito ver seu pai, que sempre foi um policial exemplar, sendo perseguido como se fosse um bandido. Me corta o coração, Tati. É você tão pequena, ainda sofrendo desse jeito, minha filha. Você não tem idade pra ficar deprimida. Tô aqui. Ai, meu Deus do céu. Só um, só um. Pronto. A culpa é da Maria. Gente, pelo amor de Deus, vocês duas, olha... Desse jeito, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu tô trabalhando no caso, eu vou tentar aproveitar o máximo esse tempo que eu tenho antes de ser convocado pra Polícia Federal. Conta mais, filho. Como é que foi a sua conversa lá com a dona Isma e a Maria? Foi ótimo. Super produtivo, eu fiquei animado. Tio Beto, você descobriu alguma coisa? Eu descobri, Tati, que tem uma ilha cheia de mutantes. Perto do litoral norte de São Paulo. Se eu conseguir encontrar essa ilha, eu vou desvendar esses mistérios e quem sabe... Eu vou salvar o Marcelo. Tio Beto, você descobriu alguma coisa? Olha só isso, vovó. E só com a força do meu pensamento. Isso já é muito legal. Eu realmente não sei como vocês querem que isso fique só entre a gente. Ai, minha filha, para de ficar se exibindo. E fala mais baixo, por favor, que a vovó tá com muita dor de cabeça. Vó! Eu resolvi que quero aparecer na TV. Vou mostrar pra todo mundo que os mutantes existem. Que estamos aqui. Todo mundo precisa saber da nossa existência. E isso vai esclarecer tudo. E eu vou poder ter meu pai de volta. Aqueles policiais vão acreditar que meu pai tá falando a verdade. E é isso que eu vou fazer. E eu vou lá na TV. Meu pai vai voltar a gostar de mim. E ele vai me largar, Maria, pra ver que eu sou uma celebridade. Tati, ajuda a sua avó e para de falar tolice, minha filha. Eu entendo a sua cabecinha. Você perdeu sua mãe muito cedo. Não quer dividir seu pai com outra mulher. Mas você precisa compreender que o Marcelo necessita de uma companhia. Eu vou na TV dar um show. Vou aparecer na Credite, se quiser. No Domingo Espetacular, no Hoje em Dia, no Programa da Tarde, no Lungos Jornais. Para com isso, Tati. Para, filha. Eu tô com muita dor de cabeça. Eu tô até suando. Eu tô sentindo frio, calor. Tudo ao mesmo tempo. Tá doendo muito forte. Você não manda em mim. Quem manda em mim é meu pai. E ele não tá aqui. Mas eu vou lá na TV. Você vai ver, vó. Vou mostrar pra todo mundo que eu sou capaz. E eles vão acreditar em mim, na hora. Você acha que alguém vai acreditar em você? Ai, minha mão tá formigando. Meu braço tá cheio de agulha. Meu Deus. Eu não consigo me enxergar as minhas pastilhas pra pressão. O remédio. O remédio pra minha pressão alta. O remédio. Vó! Eu não sei. Onde está o meu remédio? A pressão alta. E a pressão. Vó, calma, vó. Tati. Tati. Ajuda a sua morte. Onde é que está seu remédio? Eu tô sentindo mais a perda. Ai, dor me sentindo. Minha hipertensão. Minha pressão alta. É tarde. Socorro. Vó, onde é que está seu remédio? Eu vou pegar. Eu só preciso achar. Eu consigo. Aqui. Eu não tava. Dizendo seu remédio. Eu não consigo achar. Eu não consigo achar seu remédio. Vó, vó. Pronto, vó. Onde é que tá? Fala, vó. Pegou o quê, vó? Fala. A gaveta. Vó. Vó. Meu Deus, aqui não tá. Meu Deus, aqui não tá. Meu Deus, aqui não tá. Não, eu não consigo achar. Você vai ver de onde é que tá? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. γi nviézão. Ti-nviézão. Tens que presc cala. Ah! Ah, 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 bo��łą. Fei-nviézão. Tens que prescou-la. Bo. 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 Bo, Irishá. Sai, cara. Foi que ceca, querido? Eu, eu, acho que é bom. Eu, eu, acho que é bom. Eu, 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 acho que é bom. Eu, eu, acho que é bom. Ai, meu Deus, tá pegando fogo. O que que tá pegando fogo, Tatiana? Você tá me deixando assustado. Assustada tô eu, pai. Muita de coisa, eu fui confusa aqui em casa e eu tive que apagar sozinha. Calma, Tatiana, calma, meu amor. Como é que tá a vovó agora? Desmaiada. Cadê o Beto? Saiu pra trabalhar. Já liguei pra ele, ele não atende. Já mandei mensagem, ele não responde. Meu pai, será que a minha avó vai morrer? Não, minha filha, não vai, não. Olha, o papai vai ligar pra uma ambulância e tá indo pra aí. Se você achar que a vovó tá piorando aí e não conseguiu falar comigo, você procura a Denise, a vizinha. Meu amor, tenta ficar calma. Tá bom, pai. Um beijo. Tá bom, meu amor, um beijo. Gilberto, que bom que você chegou. A vovó morreu. Calma, Tati, calma. Oi, Gilberto. A vovó morreu. Fala, Gilberto. Por favor, Gilberto, fala. Fala que a vovó morreu. É a culpa é minha, é isso? Não, não é culpa sua, Tati. Não é nada culpa sua. Posso controlar minhas emoções, não existe ninguém que possa. O coração dela parou, eu tenho que fazer mensagem cardíaca. Não importa, não importa. Chama a ambulância, Tati. Eu liguei pro papai, ele disse que já chamou, daqui a pouquinho tá vindo. Gilberto, a vovó tá respirando? Não, ela não tá respirando. Deixa a minha vovó ter. Pelo amor, meu filho, Beto, por favor, pelo amor de Deus. Tati. Tati, a vovó. Filha. Pai. Beto, como é que tá a dona Dalva? Seu amor, mãe. A versão dela parou, ela tá sem pulsação. Eu acho que ela morreu. Não. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, Tchau. Tchau, tchau. com a pessoa. Era o tio Beto. Diz que a vovó não existiu. Ela morreu. Não. Minha filha, pode ter certeza que onde a vovó te ver, ela vai continuar te amando muito, muito. Maria, foi sair de casa por sua culpa. Abandonou minha avó. Me abandonou. E agora eu só quero saber de você. Não fala assim, Tatiana. O seu pai te ama. Tatiana, para com isso. Eu te odeio. Eu odeio você. Eu desporto olhar para a tua cara. Tatiana, sinceramente, eu não queria que isso... Tatiana, para com isso. Assim você vai machucar a Maria. Você roubou meu padinho. Por sua culpa, ele está fugindo da polícia, igual um bandido. Eu nunca vou te perdoar por isso. Eu odeio você. Tatiana, para. Obedece seu pai. Não, pai. Eu quero que ela saia da minha casa. Você acabou com a minha vida. Com a vida da minha família. Matou a minha avó. Tatiana, por favor. Por favor, não é nada disso. Vamos tentar ser amigas, hein? Nunca! Eu quero que você morra. Eu quero que você tivesse morrido, não a minha avó. Tatiana, para com isso. Você não manda mais de mim! Tatiana. Tatiana, é o seu pai. Olha o que você fez, Tatiana. É o seu pai. Espira da nossa vida, Maria. Vai embora. Deixa meu pai em paz. Vamos sair agora. Vai te fazer sofrer muito. Mas com meu pai, você não fica. Conseguiram me mexer. E eu? Estou completamente paralisado. Ela vai me matar. Tatiana. Minha filha, não faz isso. Por favor, você não pode fazer uma coisa dessa. A Maria estragou tudo. A gente era tão feliz em ela. Minha filha, eu sei que você é uma menina boa. Você sempre teve amor. Você foi bem educada. Você não pode agir assim. Eu tomo ódio dela. Maria, eu não tenho culpa de nada, minha filha. Tem sim! Você me ama. Eu te amo. Mas você ama mais ela do que eu, não é? Minha filha, são amores diferentes. Eu te amo como pai. Eu sempre vou estar do seu lado. Aconteça o que acontecer. Maria, eu amo como homem. É outro sentimento. Eu preciso ter alguém, meu amor. Maria nunca vai ser minha mãe. Claro que não. Claro que não, Tatiana. A sua mãe sempre vai se amar, Bel. Você ama mais ela do que amava a minha mãe. Minha filha, não é nada disso. Eu sempre respeitei a sua mãe. Eu nunca fiz nada de errado. Eu sempre... Eu sempre fui fiel a ela. Tatiana, eu não sabia que você estava sofrendo desse jeito. Você é filha do homem que eu amo. Nós duas amamos o Marcelo. Somente você e eu, juntas, vamos fazer o seu pai feliz. Verdade, minha filha. Sem vocês duas eu vou... Eu vou me sentir sempre incompleto, como se estivesse faltando alguma coisa. Eu não quero isso. Eu quero ser feliz do seu lado e do lado da mulher que eu amo, meu amor. Tatiana, nós queremos que você fique com a gente. Eu quero ser sua amiga, Tati. Nunca vou ser sua amiga. Tati, me escuta. Desiste disso. Minha filha, eu nunca tive a intenção de te magoar. Eu só estou tentando ser feliz como qualquer um. Se você me ama, Tatiana, se você me ama, machuca a Maria. Eu estou te pedindo, eu te imploro. Pensa nas coisas bonitas que sua mãe te ensinou. Eu vou te levar para o hospital. Você tem que resistir. Não vai dar tempo, Marcela. Eu estou sentindo. Cai, eu vou morrer. Meu amor. Obrigada por ter me feito tão feliz. Eu confio em você. Acorda da tarde. Minha filha, eu te amo muito. Nunca se esqueça da minha mãe, viu? Obedece ao seu pai. Seja feliz. E você, Marcelo? Você também. Seja feliz. Não. Eu não vou te perder. Eu não vou te perder. Encontra o meu amor. Seja feliz. Eu estou partindo. Eu te amo, Tarcena. Eu te amo. Eu te amo, Lara. Eu quero me entender com você, Tatiana. Mas eu não quero. Você precisa me conhecer melhor. Por favor, me dá só uma oportunidade para você saber realmente quem eu sou. Eu amo seu pai. Para esse amor ser completo. Tudo isso precisa valer a pena. Amar o seu pai é amar tudo que está em volta dele, Tatiana. Amar a família. E principalmente você. Se eu te fiz sofrer, eu te peço perdão. E eu te perdoo desde já qualquer sofrimento que você venha me causar. Tatiana, por favor. Minha filha, não machuca Maria. Não, Tati. Não. Tatiana. Viria Maria, Tatiana. Eu nunca vou te perdoar. Você não me ama, pai. É claro que eu amo, minha filha. Não me ama nada. Você me abandonou. Não abandonei coisa nenhuma. Me solta, Tatiana. O seu pai caiu numa armadilha assim como eu, Tatiana. Nós não queríamos fugir. Nós não tivemos escolha. Minha filha, tem alguém querendo te fazer mal? Esse criminoso afastou a gente da Mabel. O que eu estou fazendo é procurar esse criminoso culpado de tudo isso. Você tem coragem de falar na minha mãe. Não, pra cima e pra baixo que eu ia sair. Eu queria que sua mãe te visse agora. Eu queria saber o que ela ia dizer, o que ela ia pensar. vendo a filha dela ameaçar uma pessoa com uma faca. Meu Deus, será que a educação que eu e sua mãe demos pra você não adiantou nada? Para de falar da minha mãe. Olha pra você, minha filha. O que que tá acontecendo? Me machucou, me atirou contra a parede. Tá aqui me prendendo com o poder do seu pensamento. E agora tá ameaçando a Maria com uma faca. Como se fosse uma criminosa. Sua mãe não ia gostar nada de ver isso. Oi, gente, o corpo da mamãe teve um ML na necropsia. A gente só vai poder retirar amanhã. Teto, ajuda a gente. O que tá acontecendo? A Tatiana, ela prendeu a gente na parede com o poder com o pensamento e tá ameaçando a Maria. Tati, para com isso, Tati! Não! Ninguém vem me pedir de fazer o que eu quiser. Eu tenho o poder. Maiores são os poderes de Deus que nos criou. Cada um vai ser julgado nessa terra pelo bem ou pelo mal que fez. Isso serve pra quem tem mais ou menos poder do mesmo jeito, Tatiana. Cala a boca, pare de falar. Não, então eu vou perder minha cabeça. Tatiana, para com isso, Tatiana, minha filha, por favor. Tati, para! Solta a gente, abaixa essa faca! Tatiana, não é memória da sua avó. Assim que foi uma mulher contra a violência, rapaz, de bom coração. Pensa, minha filha, pensa no que sua avó ia dizer. Nada disso ia ter acontecido se a Maria não tivesse aparecido. Tô com raiva, muita raiva, porque minha avó morreu. Tati, você acha que machucar a Maria vai resolver o teu problema, Tati? Pelo menos ela não vai mais atrapalhar a nossa vida. Tati, você tá louca? Você vai parar no reformatório para meninas criminosas. Você não vai fazer uma maldade dessas. Tatiana, se você matar a Maria, você vai me matar também. Pelo amor de Deus, Tatiana, escuta o seu pai. Rala a boca! Eu nunca te vi assim, Tati. Parece que... parece que o mal tomou conta do teu coração. Eu não gosto da Maria. Ela só trouxe coisas ruins para a gente. Tati, espera, espera. se você quer acabar comigo e com a Maria. Eu quero acabar com você, pai. Só com ela. E você vai, minha filha. Porque quando você matar a Maria, você vai estar tirando um pedaço do meu coração. Então, eu te peço, me mata antes, minha filha. O que é? Marcelo? Marcelo, o que é isso, Marcelo? Eu já sofri demais. Foi um golpe muito violento, perder a Mabel, agora minha mãe. Eu não vou suportar ver a Maria morrendo. Então, minha filha, se você me ama um pouquinho, me mata primeiro. Pai, meu ódio, minha raiva, só contra ela. Ai, Tatiana, para, para, a faca está me ferindo. Para, Tatiana. Para com isso. Tati, pelo amor de Deus, Tati, para com isso. Não resisto acabar com a Maria. É sério, Tatiana, se a Maria morrer, eu vou morrer também. Não, pai! Tatiana, eu sei que você não é uma pessoa do mal. Isso que você está fazendo é um absurdo, Tati. A sua avó acabou de falecer, em vez de você se comportar com uma menina educada, você fica querendo essa confusão toda. Para de dar bronca em mim. Alguém tem que dar bronca em você para ver se você aprende a respeitar os outros. Seu tio está dando bronca em você, o que você merece? Você está se comportando pessimamente. Está todo mundo cansado, triste, porque perdeu a sua avó. Como é que você pode estar fazendo isso com a gente, Tatiana? Está passando de todos os limites. A sua avó morreu porque ela não cuidava da repetição dela. Não foi culpa de ninguém, Tati. É, mas eu enterro dela. Tem um monte de coisas para resolver. Não é hora de você estar dando esse tipo de ataque, Tatiana. Será que você não percebe? Não é hora de você estar dando esse tipo de ataque, não é hora de você estar dando esse tipo de ataque. Obrigado, filha. Obrigado por não decepcionar seu pai. Desculpa, pai. Que susto que você deu na gente. Tatiana, muito obrigada por você não ter me machucado. Maria, você está bem? Estou. Estou bem. Estou vendo sangue no teu pescoço? Ah, foi, foi, foi sem querer. Só, só encostou. Não foi nada. Espera aí, espera aí. Tatiana. Pede desculpas para Maria. Não, pai, isso também não. Você não está arrependida do que fez? Queria machucar a Maria, de verdade. Eu só queria assustar. Queria assustar, mas por um triz não fez uma maldade horrível. Mas ela não fez. Ela não fez. É isso que importa, Marcelo. Às vezes a gente, a gente sente raiva, a gente tem pensamentos ruins, negativos. Mas, mas isso acontece, isso é natural. O que importa é que a educação da Tatiana e o caráter dela impediram que ela fizesse o pior. Sua mãe ia ficar muito triste. Muito triste mesmo, se fiz isso. Perdoa, pai. Ela é muito nervosa. O que eu amo da minha família está indo embora. Primeiro a minha mãe. E agora a minha avó. Eu quero perder você, pai. Nunca mais eu quero ficar longe de você. Seu pai está fugindo da polícia. Eu estou fazendo tudo o que eu posso para não ser preso por esses crimes que eu não cometi. Eu preciso ficar livre para agir, para poder investigar e provar a nossa inocência. Como é que vai ser? Eu não sei se eu vou conseguir me acostumar à vida sem a mamãe. Também não, tio Beto. Eu estou morrendo de saudade da vovó. Eu queria muito poder fazer alguma coisa, qualquer coisa por vocês. Sua presença já é o suficiente, meu amor. De pouco o rapaz da funerária vai ligar o... O enterro da mamãe ficou marcado para o meio de e-mail. A gente tem que ligar para as amigas dela, para as primas, para a tia Antonieta. Pai, estou com medo daquele delegado desprender ela no cemitério. É perigoso, Celo. Você pode ir preso. Meu amor, se você quiser ir, eu vou com você e eu vou estar do teu lado. Sempre. Eu também, pai. Eu nunca mais quero me separar de você. Celo, pensa bem. Eu tenho certeza que a mamãe não vai se importar. Ela vai entender onde quer que ela esteja. Eu não estava preparado para isso. Eu não estava esperando. Foi tudo tão de repente. Pois é, mas... A vida continua, né? É, a vida vai e vem. Tudo no mundo é assim. Eu vou sempre dizer isso, olha. Como o sol que todo dia morre e depois nasce outra vez. Uma lua que todo mês desaparece no céu e volta a ficar cheia. Como o sono que todo dia nos leva e nos traz de volta para a consciência da vida. Eu tenho certeza que a dona Dalva, a sua avó Tatiana, ela vai despertar para uma nova vida. Abençoada pelo amor de Deus. É. A minha mãe tinha muita fé. O que a gente pode fazer agora é tentar seguir o exemplo que ela nos deixou. Eu não perdi a fé, alegria de viver, esperança, amor. Agora, a gente tem que tentar fazer tudo o que ela esperaria de nós. Ter sempre bom caráter, falar a verdade, amar o próximo e ter amor próprio também. E mostrar para todo mundo que você é inocente, meu amor. Que nós todos vamos ao enterro. Eu, a Maria e a Tati. Você tem certeza, sabe? Absoluta. Só que eu vou chegar em cima da hora. Pai, mas como você vai fazer para ir lá sem ser preso de novo? Eu estava pensando que eu tenho o direito de me despedir da minha mãe. Ninguém vai me impedir disso. Meu amor, eu estou com você. O que você decidir... Pai, eu só não quero que você seja preso de nada. Eu sei que ele vai ligar, estou te machucando. Eu não sei o que eu faço. Tavira não vai pegar a gente, não, Tati. Chegou a pensar em alguma coisa. Nem ele, nem toda essa injustiça contra a gente vão me intimidar. Que diabos eles estão fazendo agora, hein? Eu não sei que você não fez isso. Eu acho que eu fiz asântafira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Ele está baixo demais, está vindo para cima do enterro. Ele veio para o enterro da mãe de helipóptero. E aí 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 Essa foi a maneira que eu encontrei E aí E aí E aí E aí Eu sei que eu sei que seu corpo está nesse cachorro Mas a sua alma está no céu E aí E aí E aí E aí Você lembra o lugar onde o tio te mostrou Lembro, tio Então é pra lá que você tem que correr Eu vou Tchau Tchau, meu amor Tchau Tchau Tchau, vó Proteja a gente, tá? Onde você estiver Vai, vai, corre Que movimentação Aquela ali É, a menina tá virada Tino Aí tem Eles vão pegar essa menina Vão levar a monstrinha a poltergeist com eles Vamos, Tino Parada Para Vão, calhada Ai, socorro Ai, tá sozinho aqui Não tem ninguém pra te ajudar Socorro, me solta Que pescoço lindo, sangue novo Fresco Socorro, me solta, socorro Mutante Valtita Você vai me pagar Ela é perigosa demais pra ficar viva Por favor, não atira Nada pessoal, pirralha Depois eu digo que foi acidente Manda um alô pra vovózinha Mas como, sua, sua bruxa A arma tá pelando Manda um alô pra vovózinha Você vai me pagar Manda um alô pra vovózinha Pronto. Pronto. Segura. Pera, que bom que vocês chegaram. Eu tava ficando preocupado. Quem é essa menina linda? É minha filha, a Tatiana. Tatiana, esse é o Noé, nosso amigo. Muito prazer, Tatiana. Meu nome é Noé. Tudo bem? E esse daqui, ó. Esse daqui é o lobo, o cachorro dele. Muito lindo mesmo. E esse daí é o Hélio. Aquele que eu te falei que ia estar aqui também. Vocês só vão falar que ele tava doente, mas doente de quê? Quero sair daqui. Cárcere privado é crime. A gente tem que resolver o que vai fazer com ele. Ah, logo, logo a polícia vai saber que o surto dos lobisomem é mesmo real. Lobisomem? Hélio, infelizmente a gente vai ter que te entregar pras autoridades competentes. Não, 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 não. Não façam isso comigo. Vão me meter numa jaula. Vão me acusar de ter matado minha namorada. Vão me condenar. Me trancafiar pro resto da vida. Vocês não podem deixar que façam essa injustiça comigo. Então, Hélio, você precisa se controlar, ficar aqui, deixar que a gente cuide de você. Tudo bem, eu fico aqui. Como é que tá sua mãe, Marcelo? Felizmente ela faleceu. Puxa vida, eu sinto muito, de coração. Marcelo, eu sinto muito também. Obrigado. A gente tá voltando do enterro. Marcelo resolveu ir de helicóptero, foi uma loucura, não é? A traveira quase pegou a Tatiana. Pai, por que esse homem tá amarrado? Que fera é essa que ele se transforma? Minha filha, eu nunca te escondi nada. A Tatiana precisa saber. Saber o quê, gente? Que eu tô amarrado aqui porque eu viro lobisomem. Lobisomem? Me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar numa casa onde tem um lobisomem amarrado. Será que o futuro do planeta não pertence aos homens lobos? Pai, eu tô com medo, ele tá se tão somando. Fica tranquila, fica calma. O papai tá com os dados tranquilizantes aqui, se ele se transformar. Eu não queria estar numa casa onde tem um lobisomem. Tudo bem, minha filha, eu sei, eu sei. Agora você entende por que o papai deixou você com a vovó e contigo, né? Eu tô fugindo, minha filha. E por enquanto eu não encontrei nenhum lugar mais seguro pra gente ficar. Onde é seguro, pai, do lado de um lobisomem? Vocês não vão conseguir me prender pra sempre. Hélio, eu só não te entreguei pras autoridades porque eu não quero fazer contigo o mesmo que tão querendo fazer comigo. Vocês sabem o que é sofrer uma injustiça. Todos foram condenados por crimes que não cometeram. Eu matei minha namorada. Não tive culpa se aquele lobisomem me atacou. Gente, aquele outro lobisomem, eu acho que ele deve tá aqui por perto. Por que você tá falando isso? Porque na mesma noite em que a gente capturou o Hélio, a casa do Guiga, aquele meu amigo da Chacra das Flores... Eu sei, o pai das meninas. Ele também teve a casa atacada, ao mesmo tempo. E agora, pelo que eu entendi, o seu próprio pai tá se transformando num lobisomem, Maria. Pelo amor que você tem ao seu próprio pai, não me entrega pra polícia. Só que o pai dela não atacou ninguém. Ainda? A fera vai tomar conta dele. Aconteceu comigo, vai acontecer com ele também. É, a situação é séria. A gente tem que traçar um plano de ação. O de esconderijo, pai, aqui não. Bom, meu filho, pode ficar tranquila. O papai vai encontrar uma casa nova pra gente. Uma casa por temporada. Aqui perto mesmo, perto da praia. Aqui a gente fica perto da Vila Caissara, da Progênese e da Ilha do Arraial. A gente vai ter a possibilidade de encontrar com outros mutantes. Fica calmo. Maria, pega o tranquilizante. Cuidado, pai! Cuidado, Marcelo, não deixem de se morder. Cuidado, Marcelo, não deixem de se morder. Segui, segui! Cuidado, Maria! Ai, eu quero ir embora daqui. Tenho certeza que ele tá bem preso. Tá sim, Tatiana, pode ficar tranquila. Dessa vez eu amarrei o Hélio bem amarrado pra ele não escapar de novo. Por quê? Ele já escapou outras vezes? Já escapou sim, Tati. Então, ele escapa sempre? O Hélio já escapou duas vezes, mas dessa vez eu reforcei bem os nós. Ele não vai escapar de novo, tá? Não sei, não. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho mais medo desses poderes da Tatiana de mexer as coisas com o pensamento do que do Hélio virando lobisomem. Se ele acordar de novo, eu vou tentar usar meus poderes contra ele. Tati, não precisa ficar com medo, não. A gente tá aqui pra te proteger. Então, tira a mão do meu cabelo. Desculpa. Só queria ajudar. Eu não quero a sua ajuda. Bom, eu vou lá fora ver se o lobo tá por aí, porque ele sumiu, né? É, o Hélio deve ter ficado com medo do lobisomem. Ele que tá certo. Eu também não queria estar aqui. Eu já volto. Onde você queria estar, Tatiana? Um caso, lógico, né? Meu pai, não fugindo da polícia por sua culpa. Tatiana, conversa comigo, vai. Eu não quero conversa com você. Eu sei que você tem muito mais educação do que isso. Cala a boca, vai. Tatiana, a sua avó não ia gostar nada de ver você falando desse jeito. Não fala da minha avó. Olha, agora nós duas estamos viajando juntas, morando juntas. Não seria melhor a gente tentar se dar bem? Eu não quero conversar com você, Maria. Me deixa! Você não acha que o seu pai ia ficar muito mais feliz? Aliás, todo mundo ia ficar mais feliz se nós duas ficássemos amigas. Eu nunca vou ser sua amiga. Eu te odeio. Por que, Tatiana? Por que você não quer ser minha amiga? Por que você não escuta o que eu falo? Eu já falei. Eu não quero conversar com você. Me deixa! Tudo bem. Tudo bem. Eu já entendi. Se você não quer conversar comigo, eu respeito isso. Agora, eu quero que você saiba que, mesmo assim, eu ainda quero ser a sua amiga. Eu queria acabar com você agora, se eu quisesse. Tatiana! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.